Fala galera do YouTube, bom dia galera! Galera, mais uma vez aqui na Avenida do Xavante, aqui no Conjunto do Cidade Satélite Galera, meu sentido aqui é bairro Planalto, fazer mais um vlogzinho aqui para o canal, até o bairro Planalto Aqui galera, essa parte aqui ainda é zona sul, passou a linha chegando no Planalto, já é zona oeste Galera, hoje é dia 10, hoje é 10 de novembro de 2021, hoje é uma quarta-feira Galera, aproveitar e mostrar o vídeo aqui na Avenida do Xavante Mandar um abraço aí a todos, inscritos do canal, mandar um alô aí a Rosil da Silva, São José do Mipibu Minha amiga Letícia Cunha, lá de Fortaleza Pegar aqui, é legal já! Pegar aqui, é legal já! E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui é a rua Serra da Jurema. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL